Olá pessoal, bom dia. Então, vlog sobre o terceiro, livre deste desafio de livrar a TVR. Vai ser um livro que eu provavelmente não escolheria para ele ler agora, mas foi o que me chamou a atenção após ter terminado a segunda leitura. Que é aqui nada mais, nada menos do que o nome de traição de Karen Clevelet, porque é assim que se diz, e se a pessoa que ama se transformar numa pessoa a temer. Eu já tenho este livro cá em casa desde 2020, ou seja, já está há algum tempo aqui parado. E até foi um livro que vocês disseram que não seria para mim, eu não sei qual o motivo, mas vou tentar descobrir, e então diz, uma mulher vem-se obrigada a confrontar o que é certo ou errado quando a pessoa que mais ama é acusada de um crime impensável. Stephanie tem um emprego de sonho, a vigiar os poderosos e a denunciar a corrupção dentro do FBI. Para lá chegar precisou de 20 anos de trabalho, árduo, empenho e sacrifícios pessoais. O mais importante terá sido a ausência de uma relação próxima com Zachary, o filho adolescente. Enquanto mais solteira, Steph faltou a muitos eventos escolares e aniversários e nunca passou feiras com o filho, e contudo seria capaz de mover-se céu e terra para ele, incluindo protegê-lo de um segredo pergoso do passado. Nunca lhe ocorreu que Zachary também poderia ter os seus segredos. Um dia, ao arrumar o quarto do filho, Steph fica abalado ao descobrir-se uma pistola escolhida no guarda-roupa. Uma pistola carregada. Alguém bate à porta, é um colega do Departamento de Combate ao Terrorismo Interno, que pronuncia palavras assustadoras. Isto tem a ver com Zachary. É assim que começa este trailer empolgante, repleto de enganos e de traições. À medida que a Stephanie procura limpar o nome do filho, impõe uma conspiração tenebrosa que ameaça aniquilar ambos, além de pôr-se de joelhos um país inteiro. Recheado de reviravoltas, apreendentes e do intenso drama familiar, é uma análise profunda das consequências desfratadoras do amor de uma mãe pelo filho, um amor que hum e progresso cega. Portanto, eu pensava até que isto tinha a ver com algum romance histórico, digamos assim, mas pelos vistos não. Portanto, mais um que vai contar para o September Trills e mais um livro que espero eu alcançar o desafio. E vamos ver o que esta leitura nos reserva. Portanto, 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 Estou muito expectante com esta leitura. Como eu estava a dizer, parecia-me a ser um romance histórico, mas afinal parece que não. Pode ter a ver com espionagem, inicial, trailer, por isso, estou expectante. Depois da segunda leitura não ter corrido assim como eu esperava, e que afinal, vocês, obviamente, poderiam ter razão, mas depois, no vídeo final, vocês com as opiniões vão ver tudo o que tem a dizer sobre estas leituras destes cinco livros. Portanto, vamos ver o que é que este livro me reserva, e depois nos encontramos na página 100 desta leitura. Tchau! Olá pessoal, então, vou na página 100 do terceiro livrinho, Nome de Código de Traição, e chegada aqui perto da página 100, teve aqui um plot twist, muito, muito interessante, e aqui uma reviravolta, que eu acho que vai dar todo o impacto da história. A escrita da autora tem sido muito fluida, muito interessante, porque ela acaba por, ora, estar a falar no presente, ora, ir a pescar as situações do passado, que têm a ver também com alguns traumas que ela passou, o quanto foi difícil quando ela esteve a estagiar no Quântico, em uma sede de investigação policial. Ela acaba também, ora, estar no presente, e também falar um bocadinho quando foi chamada para o treino do FBI, para ser agente, e está aqui a acontecer uma reviravolta muito, muito interessante, porque ela tem o filho, e o nome do filho foi, como é que eu ia dizer, ligado a um movimento de anarquistas, que tem a ver também através de uma rede de fóruns online, e tem a ver também alguns, até deles, através da Dark Web, e está a ver, assim, algumas reviravoltas que eu não estava à espera nesta história, visto que isto é um livro que, estando eu no mundo digital já há algum tempo, eu não vi este livro a ser lido por muita gente. Eu mantei uma cotação, assim, muito alta no Goodreads, tanto que as minhas expectativas, e quando dizerem que este livro não era para mim, eu fiquei, assim, um bocadinho de pé atrás, não é? Tanto o que tem sido esta sede, eu estou, assim, sempre um bocadinho retincente, mas até agora estou a gostar muito. Está a ser uma leitura interessante, mas ao mesmo tempo a escrita, como eu estava a dizer, é muito, muito leve, muito fluida, e eu estou a ver onde é que esta história vai mudar, porque através deste, pela twist, ela acaba também por descobrir que, de certo modo, houve aqui, lá está, a edição, que tem a ver, não sei se pode ser isto, se vai ser um grande spoiler, mas que tem a ver com um elemento próximo, aqui da nossa Steph, que ela não esperava de tudo, e ela foi surpreendida aqui de pior maneira. Agora, agora, eu estou praticamente, já estou na página 104, este livro ainda tem 350 páginas, pronto. Portanto, estou mais ou menos a um texto do livro, não sei se que é bem isso. E eu espero que continue-me a surpreender. E, em relação à história, depois vocês vão ter que estar atentos ao vídeo que eu vou partilhar de final, que eu estou a pensar ainda bem como é que vou fazer a opinião destes livros. Mas, em princípio, vai ser um vídeo final onde vou falar de todos os livros, a opinião que eu tive sobre as leituras. Ainda não sei se vai ser um episódio ou outro, porque falar de cinco livros e falar assim o mais breve possível, não sei bem o que vai acontecer, mas, de qualquer forma, sobre esta leitura, por agora estou a gostar. Não sei se mais para frente alguma coisa vai ser assim tão previsível. Quer dizer, este plot twist que fiquei agora um pouco mais surpreendida, eu estou a imaginar vários cenários, agora se vai acontecer algum deles. Não sei. Vai parecer-me assim um policial, um trailer, um bocadinho clichê. Mas, a ver, vamos. e depois tenho que esperar para a opinião final. Isso. Fiquem bem por agora e tchau.